Jogou a postada, vai ter que virar, bora, vai, mais um, bora, outro, vai, vai, ae, e foi os 5 copos, Daí que eu já mostro ele, percebi, não, percebi, não, percebi, não, oxe, deve ser esse, é você que disse, de você ir, por que, por que, tu não bebeu não, bora meu Deus, vira ai, vai derramar, bora, vira, eita porra,